Senhoras e senhores, vocês já se perguntaram aí qual a aparência do perna longa da Deep Web lá depois de 30 anos de crack? Pois é, vocês estão prestes a descobrir, neste exato momento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui mais um jogo completamente inspirado aí em Crash Bandicoot e o game de hoje aqui se trata do Frank and the Time Twister Machine, também traduzido pra Frank e a máquina do tempo toda estourada na calçada. Eu tenho um histórico bem interessante com esse jogo aqui porque lá em meados de 2020 ele me foi presenteado aí pelo próprio criador dele que no caso é brasileiro, cujo nome é Lucas Parise e já desde então eu tenho muita vontade de zerar esse jogo de fato, coisa que eu vou fazer aqui no canal eventualmente em live junto com vocês. Só que como a ideia desses vídeos é exatamente introduzir aí vocês a jogos completamente inspirados no nosso querido marsupial laranja favorito, é por isso que eu decidi trazer esse jogo aqui, que é bem interessante, bem bacana, eu sei porque eu já joguei ele apesar de não ter zerado ainda e que de fato foi um presente muito especial e que até hoje eu guardo com muito carinho, tá ligado? Então sem mais enrolação senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre Crash Bandicoot e se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade também. E caso vocês queiram, esse jogo está disponível na Steam, o link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição pra compra, ele é bem baratinho, então vai lá dar um suporte, afinal de contas o criador é brasileiro e ele gosta de Crash, então vai lá dar uma moral pra ele. Dito isso senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir então direto pra gameplay. Uma musiquinha pra dar um clima de suspense no bagulho, tá ligado? Esse jogo foi orgulhosamente desenvolvido por Mindflyer Studios, tá? Eu acho que eu pronunciei da maneira correta, eu espero que sim, mas enfim, de qualquer maneira, estamos aqui agora na tela de título deste jogo maravilhoso e sim, isso que vocês estão vendo na tela é o Frank que é o protagonista. Ele é literalmente um coelho cheirado da Deep Web, chapado de droga e com mão no lugar das orelhas. Mas, eu sei, é um design bem único de personagem, eu pessoalmente gosto bastante, ele é bem asqueroso. E, obviamente, né, até porque ele se trata de uma experiência que deu completamente errado, assim como o Crash também, né, já temos a primeira semelhança aqui. E a segunda semelhança, no caso, é na música que vocês estão ouvindo, dá pra ver que a trilha sonora, ela se inspira bastante aí nas músicas mais alopradas de Crash, tá ligado? Eu já consigo ver muitos traços semelhantes ao próprio Crash, inclusive o próprio criador já deixou bem claro pra mim quando ele me presenteou com esse game na época que isso aqui é inspirado em Crash, completamente, tá ligado? E, como vocês podem ver, o logo, por si só, já é uma grande inspiração também, porque é bem parecido com o logo, especialmente, do Crash 3, tá ligado? As cores e tudo mais. E essa própria máquina do tempo aí já é uma grande referência ao Crash 3 Warped, tá? Então, vamos começar. Eu tô bem ansioso pra ver isso aqui, tá? Eu tive que deletar o save que eu tinha, porque eu tinha um save lá da época de 2020, na primeira vez que eu joguei esse game. Mas eu quero mostrar ele do zero pra vocês. Então, vamos começar com essa bagaceira. Agora que eu percebi que o bagulho de fogo ali atrás parece a mochila do Jingodile, véi. Ok, vamos lá, gente. Começamos o game aqui, já naquele clima de porra louquice, tá ligado? Ó, a parte esquerda e direita para mexer, tá? Para se mover. Então, no caso, estamos presos aqui nessa gaiolinha, gaiola bizarra, e a gente precisa quebrá-la para escaparmos daqui. Como eu falei pra vocês, nós tratamos de uma experiência que deu muito errado, tá? Então, vamos lá. Balança, caixão. Balança você. Dá um tapa no cu e vai se esconder. Aê! Boa. Nice. Tá, beleza. Eu lembro de elementos desse jogo. O que eu sei é o seguinte. Primeiro, esse bicho andando é aterrorizante pra cacete. Segundo, ali atrás na gaiola provavelmente deve ter o Crash, o Pinstripe, a galera... Sim, isso aqui é obviamente uma referência, uma alusão à laboratória do Cortex, né? No caso, a gente tá escapando igual o Crash. E esse é o Cortex, tá? Esse personagem, ele parece um personagem lá do desenho do Coragem, que é um covarde, véi. Eu acho que eu tô associando com o mesmo desenho, tá ligado? Mas enfim. Eu gosto muito do design dele, dá pra ver até que ele tem a cabeça exposta, né? Claramente uma referência ao Cortex também, que não tem a cabeça exposta, mas tem um cérebro do caceta, tá? E aqui o jogo vai nos ensinar os comandos, né? Aperta o S para dar soco, ou seja, como temos mãos nas orelhas, dá pra gente sentar o cacete em todo mundo, ó. Dá pra sentar o cacete nos portões. A barra de espaço pula. Tá, então vamos pular aqui na plataforma, que parece bastante com uma plataforma que você vê no Crash, tá ligado? E Shift Run, ó! Cara, eu gosto muito da cara desse coelho quando ele tá correndo, tá ligado? Inclusive você pode correr e você pode fazer os pulos mais longe, tá ligado? E se você segurar o botão de pulo, você dá essa planadinha bizarra e perturbadora com esses bracinhos aí, tá ligado? Faz sentido? Não faz sentido, mas eu ligo também não. Eu quero tomar aquele veneno ali atrás, eu tô muito afim de tomar. Mas enfim, se tratando de uma fase introdutória, vai ser interessante pra gente ver, ó. Dá pra você planar segurando o botão de espaço, como eu falei pra vocês, né? O jogo já ensina isso. Some, filha da mãe. Vamos dar um cacete naquele doutor. Ó, dá pra você fazer também, ó. Wall Jump, ó. Olha que bacana, véi. Olha a cara desse coelho chapado aqui, ó. Você vê a cara que ele fez, mano? Pera aí. Ó, tá em choque, véi. Tá em choque. Só que ele só faz isso no primeiro pulo, né? Ou não, não sei. Meio... Meio estranho isso aqui, tá ligado? Ó, aperte S pra quebrar. Vamos quebrar isso aqui. E salvamos o nosso querido amigo Cenourito, tá ligado? Sim, temos de fato uma cenoura que nos protege. É basicamente como se fosse literalmente o Aku Aku, tá ligado? A máscara do jogo... Eita, peste! Mata! Eu não lembrava disso. Eu não lembrava dessa porra. Eu não sei se vocês perceberam que grito é esse que o bicho deu, tá? Vocês vão ouvir depois. Depois eu falo pra vocês, mas enfim. Ai, caralho. Isso é muito bom, enfim. É, basicamente a cenoura vai ficar seguindo a gente. Se a gente tomar hit, eu creio que ela vai embora. Acho que ela serve pra isso, né? Checkpoint aqui. O robôzinho, ele já aciona o checkpoint pra gente, ó. Eu gosto muito disso no jogo. Em certos momentos, a câmera vai afastar pra gente conseguir ver melhor as coisas, tá ligado? Eu gosto muito como o coelho fica extremamente ansioso quando você fica segurando o shift, ó. Ele fica cheiradaço, mano. É muita coca isso. Ó o grito, ó o grito dos robôs. Vocês perceberam quem é? Vocês já viram aquele vídeo daquele repórter? Eu esqueci o nome dele agora, peço desculpas. Mas aquele repórter que tá mostrando umas uvas, né? Ele vai pegar na uva e toma um choque e cai pra trás. Ele dá um grito na hora que ele cai. Exatamente esse grito. Dá uma conferida aí. Pois é, sério, senhores. Eu não tava de sacanagem, tá? De fato, referências brasileiras num jogo brasileiro, velho. Amo de paixão, tá ligado? Mano, a primeira vez que eu vi isso... É que eu não lembro da minha primeira reação porque eu não revi o vídeo que eu não queria spoiler o próprio jogo que eu já tinha jogado, tá ligado? Mas eu devo ter dado muita risada porque eu não lembrava disso. Maravilhoso. Ai, ai! É muito bom. É muito bom. Bom... Ai! Cenorito! O cenorito foi pro saco. E eu também fui. Oh, shit! Saiu até um anjinho, velho. O que que foi? Oxi! Chorastes, mano? Por que que ele tava gritando do meu lado do nada, velho? Ele deu a calma, né? Eu ia embora. Bom, de qualquer maneira vocês viram, né? Até a própria animação de morte é semelhante com o Crash, tá ligado? O bom é que dá pra você planar e socar, tá ligado? Foi isso que eu não fiz ali. Foi um erro completamente meu. Vamos lá no wall jump. Cara, é muito bacana isso aqui, tá ligado? É muito legal. O wall jump, ele deve ter retirado aí de outros jogos aí com wall jump, né? É o que não falta, jogos que tem wall jump. Mas no próprio Crash of the Titans tem a possibilidade de você fazer wall jump no game, tá? Agora eu consegui, ó. Peguei outro cenorito. Eu acho que você não fica invencível com três cenoritos, tá ligado? Mas enfim. Não sei. A gente vai descobrir depois. Ó. Tá felizão esse cheirado, mano. Eu gosto muito do trabalho de arte desse game. Ok. Definitivamente isso aqui não é um bom sinal. Vamos fugir do baratão mecânico. Bora. Eu vou te tirar da sua miséria, porque você vai morrer de qualquer maneira. Ó. Aquela máquina ali atrás parece a máquina do Cortex também. Ai. Some, desgraça. Vamos lá. Vamos no wall jump, porque o bagulho vai ser louco, mano. Ele vai sair quebrando tudo, provavelmente. Ah, legal! Mãe! Mãe! Que isso, velho? Nossa, o bagulho girou muito hard, velho. Eu achei que ele só quebrava o negócio. Não sai girando desse jeito. Mas eu gostei. Adorei. Tá. Vamos ficar mais longe dele, porque ele tá se aproximando. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Eu tô com medo. Vou morrer. Eita, pera. Nossa, eu passo nesse passo? Nice! Cheguei na... Mãe que deu tempo. Passei. Nice. Babro, velho. Esse grito, ele também é de algum vídeo de meme. De algum bicho gritando, se eu não me engano. Acho que é daquela cabra gritando, né? Ó. Cara, até o portal é igual ao Crash 3. É incrível como as semelhanças aqui e as inspirações são claras, tá ligado? E... Aí partimos aí pra outras dimensões, que no caso é claramente a premissa do Crash 3 também, né? Vai pra várias dimensões e tempos diferentes pra você pegar os cristais, tá ligado? Aqui é parecida a premissa. É parecida. E aí toca o logo. Eu acho muito bacana como os logos dos jogos tocam às vezes depois da primeira fase. Acho bem estiloso. Ó o coelho. Foi de base, mano. Eu gosto muito do design desse coelho. E, cara, é um jogo muito bem feito. Muito bem feito. Os controles, eles respondem perfeitamente. E é muito gostoso de você jogar, especialmente correndo, ó. Lucas Parisi. Como eu falei pra vocês, né? O cara que me presenteou com esse game maravilhoso. E agora vai elemento por elemento. Bora. A gente vai ver os créditos passando, provavelmente. Eu... 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 Não era pra esquipar, mas eu esquipei sem querer. Enfim. Se você quiser ver a abertura, compre o jogo. Baixa aí. Você vai ver a abertura. Eu pulei, mas eu acho que é só os bagulho indo. Bom, estamos no espaço sideral, na dimensão X aqui da Acme, tá ligado? Esse guarda-roupa é onde você pode liberar mais roupas, no caso, né? Igual Crash 4 isso aqui. Você consegue liberar outras skins aqui pro Frank, tá ligado? É... No meu outro save, a única skin que eu tinha era uma skin de múmia, tá ligado? Até porque a próxima era que a gente vai aqui, a primeira no caso, é no Egito Antigo, tá ligado? Olha que bacana. Tem até uns quadros, assim, mostrando, tá ligado, ó? Ele e o cenourito gritando. Cara, esse trabalho de arte é muito foda. Tem umas galinhas mutantes e o córtex da Deep Web aí, o Velho Oeste, o futuro. As terras, é... Enfim, escuras, né? As terras... Enfim, eu não sei uma tradução específica pra isso. Flashback... Eu não lembrava disso aqui. Flashback dos anos 80 e Dias do Presente. Isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? Bugs Bunny Lost in Time do PlayStation 1. Porque na seleção de... Tipo, também você viaja no tempo e tudo mais, com uma máquina do tempo. E na seleção de fases também tem lá o tempo do presente pra você voltar no final do jogo, tá ligado? Me lembrou um pouco isso, não sei. Ó, seguinte. Temos algumas fases pra escolher. Eu não sei se eu posso escolher outra, tá ligado? Mas eu vou tentar ir nessa fase dos anos 80. Eu achei interessante, tá ligado? Porque no meu outro vídeo que eu fiz aqui, aqui no canal, não, nem em outro canal no caso. Eu joguei aqui nesse mapa. E eu vou tentar jogar nele. Eu não sei se tá bloqueado. Eu não sei se eu posso em qualquer mapa a hora que eu quiser, tá ligado? Ó, baladinha tensa, mano. Que bacana, velho. Tomara... Ah, eu achei que era Take On Me que tava tocando por um momento. Ó, aqui no caso são as fases, né? Temos algumas fases por mundo, ó. Isso aqui eu acredito que represente a fase bônus. Isso é Take On Me total, tá ligado? Só que é uma versão diferente, ó. É como se fosse um bagulho circular, cinco fases e o chefe. É crash, tá ligado? É total crash. Cara, é muito, é muito Take On Me. É muito Take On Me isso aqui, velho. Já adorei isso aqui. É Take On Me, mas não é Take On Me, tá ligado? Tomara que eu não tome um copyright no rabo porque o bot achou que é Take On Me. Dá pra entrar aqui? Acho que não. Infelizmente não. É, não dá pra gente entrar, né? Mas dá pra gente pelo menos explorar um pouco esses mapas aqui, ó. Pra você sair é só pausar com o ESC e você vem com o mouse aqui e clica pra sair, tá ligado? Vou mostrar um pouco de cada mundo pra vocês aqui rapidamente. Não tem tantos mundos assim, infelizmente, mas tem bastante fase, né? Ó. Isso aqui é como se fosse o Game of Thrones parte 10, tá ligado? Ó, os cogumelo verde do Mario. As casinhas pra você entrar. A espada na pedra aí do Rei Arthur. Será que é esse coelho que vai tirar, mano? Vai mudar a história da humanidade, velho? E ó, um capacete gigante representa o chefe, cara. Esse jogo, ele tem um estilo muito bacana, velho. Ele é muito bem desenhado. É muito da hora isso aqui, velho. É muito, muito bonito mesmo, velho. Eu curto essas identidades mais trash, assim, mais tipo... Sei lá, desenho antigo do Cartoon Network, tá ligado? Meio do Dudu e Edu isso aqui. Muito bacana, velho. Bom, vamos em outro mundo então. Apesar de a gente não poder explorar as fases porque você, de fato, tem que ir na ordem, né? Não dá pra gente pular pro último Warp Room, entre aspas, né? Vamos ver a fase do futuro aqui. Ó a música. Caraca, é tão detalhe aqui que eu tô até perdido, velho. Quem que é aquele maluco ali atrás, mano? Deve ser uma referência, provavelmente. Vou chamar ele de referencinha. Ó. Literalmente as fases do futuro do Crash 3. My Little o quê? My Little... My Only Little Plane. Tem um leque ali, na real. Não sei o que isso representa, mas enfim. Gosto bastante do design disso aqui. Ó. Isso aqui é o quê? É um... Duas orelhas? É um orelhão gigante isso aqui, irmão? Não sei o que que é. Ah, e eu acredito que dê pra você jogar no controle também, viu? Não tenho certeza, mas eu acho que dá pra jogar no controle. Sendo nice-in, né? Dá pra dar um jeito. Vamos lá no velho, velho oeste, né? Isso aqui vai ser interessante de ver. Ó. O saloon, mano. Bem retrosão, tá ligado? Bem bonitinho, ó. Tem um outro saloon. Aí tem um outro saloon. Aí aqui, no caso, é um saloon bono. Esse aqui é o saloon, tá? O resto é tudo casinha, né? Tô enchendo o saco aqui do bagulho. Cinco. Ok, eu vou deixar meus comentários pra depois. Eu achei que eu tava jogando um jogo de aventura, não um jogo de terror, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Bom, vamos então agora, de fato, no mundo que a gente consegue acessar as fases, né? Pelo menos a primeira, né? Então aqui, ó. Toda vez que tiver com o portalzinho aberto, ó. O templo que está caindo. O templo em queda, né? A gente consegue acessar a fase. Você acessou uma, libera a outra e por aí vai, tá ligado? Por aí em diante, ó. Temos cinco fases aqui, né? Tem até um coelho aqui, no caso. Eu não lembro como você libera essa fase bônus. Ó! Ali atrás, os desenhos medievais, né? Do Egito, né? Das pirâmides e tudo mais. Claramente, uma referência a Crash 3 também, que tem os inimigos pintados na parede, né? É muito bacana isso aqui. Isso aqui dá medo. Eu não quero entrar nisso aqui, mas enfim. Vamos lá, então. Vamos jogar pelo menos algumas fases aqui. Eu não vou jogar todas aqui nesse vídeo, né? Até porque eu estou explorando um pouco mais do que na outra vez. E vamos lá. Tem até o Cenorita ali atrás, vocês viram? Tem uma baratona ali, enfim. Vamos lá. Falling Temple. Primeira fase. E, cara, os tempos de load são extremamente rápidos. Esse jogo já está carregado, tá ligado? É muito delícia, velho. Então vamos lá. Vamos rushar. Qual que é o botão de bater o S, né? Vamos lá. Vamos fazer um speedrun. Eu não sei se tem, tipo, um modo time trial também, que seria, tipo, um modo de control tempo. Tem coisa aqui embaixo? Sabia que tinha. Esse jogo não me engana. Olha só. Olha isso aqui que coisa bonita, ó. Você resgata vegetais. Eu resgatei um vegetal. Eu resgatei a porra de um vegetal, senhoras e senhores. Esse é o objetivo do jogo. Sendo que coelhos resgatam vegetais na vida real. Você sabe, né? Tchau, múmia robô. Vamos pegar o Cenorita aqui pra dar uma cal. E, basicamente, assim... Isso aqui, na real, é como se fossem meio que os diamantes do jogo, tá ligado? Diamantes escondidos, alguma coisa do tipo, tá ligado? Só que não tem, tipo, contador de caixa. Então você vai achando os bagulhos escondidos no jogo. Isso é bem bacana também, né? É legal jogar esse jogo com um pouco mais de conhecimento do que eu tinha. Não dá pra ir ali atrás, infelizmente, né? Eu creio eu, né? Puxa um point aqui. Nice. Ó, cuida com esses bagulhos no chão, porque eles vão nos assassinar, tá? Ó, tem uns xizinhos no chão. Cuida com a armadilha. Ainda bem que eu vi, porque eu já ia passar direto, né? Tem uma parada que também me lembra disso aqui, bem ali atrás. Ó, essa porra vai atirar em nós. Quer ver, ó? Se liga. Tá vendo? Aí você pula por cima. Tem um bagulho que você me lembra também, você resgatar os vegetais, os bichinhos espalhados na fase. O Peter Pan de Playstation 1. O Peter Pan Return to Neverland. Tem uma pegada parecida que você resgata os meninos perdidos nas fases e vai aumentando seus poderes de voo, tá ligado? É bem bacana. Nossa, que bagulho. Ah, dá pra você quicar na cabeça deles também. Isso é bacana. Igual o Crash Mario e Sonic e todos os outros jogos de plataforma 2D. Isso é bacana. Ok. Tchau, cenourito. Eita, peste. Eu achei que tinha acabado a fase. Tem coisa aqui embaixo? Se não tem espinho, deve ter coisa, né? Ah, tem sim, tem sim. A câmera desceu. Nice, moleque! Ó, tem um contador ali em cima. O resgatar tem o quê? Um ovo agora? Vocês viram que apareceu um negócio ali no meio da tela? Pois é. Como que eu saio daqui agora? Tá. Isso aqui tá meio complicadinho, mas eu tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito, tá? É meio complicado você pegar as manhas do all jump. Eu lembro que eu tive esse problema também na primeira vez que eu joguei. Tem coisa ali pra cima que eu tô ligado. Se não me engana não, jogo. Tô vendo. Ali, ó. Isso aqui é o quê? É uma beterraba. É uma beterraba? Eu acho que é uma beterraba. Não sei. Eu vou chamar de betoneira porque é mais engraçado. Ok, vamos lá. Pula nas plataformas antes que elas caiam e vamos... Nossa, olha aqueles olhos ali atrás. Parece luminati, irmão. Que creepy, velho. Vambora. Cara, esse jogo é muito delícia. Eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo em live com vocês até zerar porque... Ele é muito divertido, tá ligado? Eu gosto muito deles. Eu tenho certeza que se você jogar, você vai achar gostoso também. Exceto quando você faz esse tipo de coisa. Eu matei o cenourito e me matei... Ah, obrigado. Tem outro cenourito aqui. Apesar de ter um outro ali atrás também que eu poderia ter voltado e pegado. Mas eu já caí direto na armadilha. Então, se dane. Tá ligado? Se dane. Opa! Mais um! Agora eu peguei uma batata, mano. Vou te cortar porque eu tô afim de comer hoje, hein? Bora. Tá, o que mais tem pra cá? Eu tô indo até bem rapidinho, tá ligado? Não fica ansioso com ele. Vambora, vambora. Mais um checkpoint. Então, tipo assim, você tá vendo que as fases não são curtinhas, tá ligado? As fases são relativamente grandes aqui. Isso é bem bacana de ver. Tem mais coisa ali pra cima. A primeira fase dos segredos vão ser fáceis de achar, tá ligado? Então, aqui eu não tenho nem muito o que falar. O que que é isso? É uma abórbides. É uma abórboros. Beleza. Eu não sei se eu vou resgatar todos os bichinhos. Ah, tem uns bichinhos ali embaixo, ó. Caraca, mano. Um espaço grande, irmão. O que que é isso aqui, ó? Ah, legal. A plataforma não cai se eu cair em cima. Qual que é o sentido disso, irmão? Tá, eu peguei alguma coisa agora. Uma batata doce. Sei lá que desgraça é isso. E a saída já tá ali em cima. Eu perdi um bichinho, mas não tem bem ou não, gente. Ah, um taco! É um taco mexicano, velho. Que foda. Caraca. Ok. Partiu. Skipei. Saí da fase. E aí mostra, no caso, todo mundo que a gente pegou aqui, ó. Tá vendo? Os bichinhos em choque pra caramba, velho. Faltou alguém? Faltou um, né? Faltou um bichinho aqui, ó, no caso. Mas, enfim. Depois você pode entrar e pode pegar os outros. Eu não vou fazer isso agora. Ancient Traps, né? No caso, seria armadilhas antigas, né? O que que será? Será que... Eu juro que eu fui na inocência, irmão. Eu juro que eu fui na inocência. Achei mais um vegetal. É um brócolis. Brócolis. Vamos lá. Vou chamar de brucotules. É mais bonito. Tem coisa ali em cima? Parece... Não, não tem. Só tem terra. Cara, esse jogo ele é... Olha! Escorregando de cozinho. Eita peste. Nossa, essa parte aqui é uma bosta. Eu lembro disso aqui, ó. Esse maluco é maldito pra caramba, ó. Ó. Tem coisa ali em cima, certeza. Eu vou meter o socão na boca desse otário, velho. Calma aí. Abaixar pra tomar cuidado, né? Ué, não consigo subir? Droga. Achei que tinha coisa ali em cima. Se pá, tem. Se pá, eu fiz cagado, ó. A câmera dá uma aproximada boa, velho. Pra você ver os detalhes do negócio. Eu gosto muito disso. E não ver os detalhes também, né? Morre, morre. Desgraça. Ó, mais um ali. O maluco tá ansioso, hein? O que é esse aqui? Esse aqui é um maluco chinês. A batata chinesa. Meio chernofóbico esse baguinho aqui. Tô brincando, gente. É bait, tá? Tô brincando. Eu gostei do taco com o chapéu mexicano. Achei adequado, achei fofo. Pera! Vou pegar esse maluco aqui. Esse aqui é o... É a batata? Sei lá que desgraça é essa, mano. Não, é uma desgraça. Passei por cima. Dane-se. Eu acho que se eu cair aqui, eu tô safe. Tô safe o caramba! Jogo me... Não grita não, velho. Não grita perto de mim, não. Você não pode tocar nos maluco, inclusive. Senão você toma dano também. Cara, deve ser muito gusto. Oh, shit! Tem que cair no meio. Eu acho que eu tinha que cair planando, senhoras e senhores. E eu caguei, tá? Eu caguei. Agora eu vou na paciência. Eu vou na calmaria. Porque o coelho, ele tá ansioso e eu não posso... Rapaz! Nossa, é difícil isso aqui, mano. O que é isso, mano? Eu fiz cagada. Era pra ter pulado na cabeça. Hum, que pena. É, eu perdi, gente. Eu perdi o amiguinho. Eu desci de tudo. Se bem que tinha coisa ali em cima também, né? Ah, não. Ali, ó. É só bagulho pra descer. O que que tinha se eu fosse por cima, irmão? Agora eu tô curioso pra ver. Vamos descobrir aqui agora. Tinha coisa? Claro que tinha coisa. Como não vai ter coisa, tá ligado? Tem um amiguinho aqui, ó. Eu achei que aqui era o caminho normal, irmão. Tá, vamos por aqui. A gente pula, pica e pronto. Peguei o poché, mano. Peguei o Entranse, velho. Cara, isso é muito difícil de acertar, cara. Na moral. Vamos lá. Tenho três chances aqui. O legal é que se você... Olha isso. Olha esse aéreo. Eu tinha esquecido disso. Olha isso. Se você quica na cabeça do maluco voando, você voa muito alto, tá ligado? Isso dá pra usar pra nossa vantagem aqui, tá ligado? Eu acho mais satisfatório ainda você fazer isso, na real. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui. Calma aí. Calma. Ah, só pra rir, né? Tinha teto ali em cima. Foi só pra rir isso aqui. Calma. Pera. Vou aqui, vou aqui. Nossa, o maluco tá muito em choque. A batata, velho. Vem aí, cabeça de batata. Vambora. Os olhos bizarro... Oita, peste! Como que eu vou ver isso aqui, mano? Mentira, tava bem visível. Se eu errasse, eu quis ser a cabaça. Ó. Com bem... Parabéns pra mim. Ainda bem que eu peguei o checkpoint. Ainda bem que eu peguei o checkpoint bem aqui, velho. Ué, cadê o... Ah, tá. Tá em choque, meu cons... Puta que pariu. Perdi a cenourita, velho. Nossa, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô furando o rabo pra caramba. Toda vez que você morre, você tem que soltar e apertar o shift de novo, tá? Porque senão ele não vai sair correndo, não. Ah, eu não posso fazer isso. Tem spin em cima. Agora eu vi. Calma. Ia ser muito satisfatório se eu fizesse isso, mas eu não posso. Nossa, não dá nem tempo de gritar os bichos. Opa. Aqui vai. Aqui vai, hein. Aqui dá ali, hein. Nice, mano. Salvei o taco, mano. O taco? Ah, não. É a bórbara. Onde que eu vi um taco aqui, irmão? Beleza. E agora? Ah, tem esse maldito aqui de novo. Ué! Oxi! Não posso morrer? Não sei se eu morrer ou se eu perco os itens, mas enfim. Eu prefiro não arriscar e não descobrir, né, gente? Vamos lá. Nossa senhora! Agora o bagulho vai ser louco, hein, ó. Ó! Ó! Nossa, eu quase derrubei o taco! Dá pra empurrar a jaula, mano. Caraca, dá pra você matar o taco. Parabéns. Parabéns. Pera aí que ainda dá, hein. Ah, dá o cacete, mano. Vai, se mata. Cai de cu nesse espinho, mano. Desgraça, velho. Vai se lascar. Vou ter que fazer isso de novo. É isso, gente. É isso, né? Ai, filha da... Gente, não tá dando pra mim, não, tá? Não tá dando pra mim, não, velho. Eu vou quitar desse jogo e vou pedir reembolso, hein. Tô brincando. Reembolso por um presente. Mano, já pensou que impusisse? Você ganha um presente... Você ganha um presente... Aí você pede reembolso, tá ligado? Você tem que ser muito babaca pra fazer uma merda dessa, né, velho? Ai, desculpa, mano. Você tem que ser muito babaca. Ah, eu perco os bichinhos que eu salvei, né? Não, não perco, não. Eles continuam aqui. Eu posso salvar de novo, mas eles estão registrados. Nice. Ok, vamos tomar muito cuidado aqui. Eu não quero fazer bosta, né, gente? Como eu já tenho feito. Pior que aqui é só uma chance, né? Não tem outra chance. Cai e caiu. Caiu, morreu. Morreu, morreu. Tá ligado? Nossa, eu vou muito empurrar esse cara, velho. Calma aí. Tchau, taco! Falou, meu... Eu sacrifiquei o taco, mano. Coitado do taco. Coitaco, mano. Pronto. Pelo menos eu salvei todo mundo aqui. Nice, gente. Ó. Todo mundo em choque. Que coisa linda. Ah, não. Essa aqui é da primeira fase. Essa aqui é da segunda. Essa aqui é da terceira. Eu não vi o nome da fase, mas essa aqui vai ser a última que eu vou nesse vídeo, tá? Essa aqui vai ser a última. Isso aqui tá me lembrando, na real, o jogo do... Eita, peste! Tem até animação de queda. Isso aqui tá me lembrando, na real, o Garfield, velho. De Mega Drive, por algum motivo. Eu sei que isso aqui é inspirado nas fases do Egito, do Crash 3, né? Mas tá me lembrando o Garfield. Porque o Garfield e o Mega Drive é um jogo legal. Que eu amo. De paixão. Opa! Valeu, meu nobre! Nossa senhora! Gostou. Ah, agora você vai ser... Agora você decidiu ser maldito, é isso? É isso mesmo? Eu não sei que se dane, velho. Pera aí. Tô sentindo que tem coisa pra lá, hein. Eu vou voando alto. Pera. Ah, valeu a pena ter voado alto, hein. Valeu a pena! Valeu, meu nobre! Ih, o Taco morreu no espinho. Cês viram, né? O Taco faleceu, mano. Trouxa. Tem coisa embaixo. Ah, tem coisa embaixo. Cê acha que eu sou trouxa, jogo? Se você não tem espinho, tem coisa embaixo. Tá, aqui tem que tomar cuidado com as plataformas. Abre o... Vai, abre. Oh! Ah, que plataforma maldita, velho. Não, aí já... Aí já é cheater, mano. Aí já... Calma, calma, coelho. Calma! Não sei que você tá ansioso, mas calma. Você já vai pular, calma. Pera aí, vou esperar aqui. Só pra rir. Calma. Porque a plataforma de cima, ela me fez isso. Obrigado. Agora eu pulei certo essa bosta. Vamos. Vamos, coelhão. Vamos, Lorde Coelhão. Ok, não tinha nada aqui. Eu achei que tinha coisa lá pra cima. Ai, caceta. Ai, caceta. Ai, planeta. Foi. Porra, que legal, câmera. Obrigado. Colaborou comigo dessa vez, hein, camerazinha. Valeu, minha nobre. Nossa, eu tô no caceta em todo mundo, que se dane. Eita, calma. Eu acho que não tem nada aqui, né? Não aparenta ter nada aqui, né? Não tem. Abaixei o cupo maluco aqui, calma. Vamos, 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 vamos. Opa. Ah, eu queria clicar na cabeça dele. Isso não pegou muito bem, né? Tudo bem, não tem problema. Eu, eu, eu dou essas, né? Também não pegou muito bem, né? Enfim. Tá, eu já vi um bichinho ali por cima, velho. Eu já vi uma fruta, mano. É vegetal, mano. Onde que isso é fruta, irmão? Fruta. Vai lá, pega, pega a batata doce, mano. É doce, então é fruta. Ah! Nossa, tá difícil, hein? Esse wall jump tem que ter uma precisão dos deuses aqui, hein? Olha lá, o maluco ficou bugado no cenário, velho. Coitado, mano. Pera aí. Ai, shit, pera. Poderia ter usado inimigo, ia ser mais seguro pra mim, né? Igual vou fazer com esse aqui, ó. Voa, maldito! Pronto. Tá vendo, ó? Tem uns puzzles bacanas, interessantes, palhaço, no jogo, que você pode fazer. Isso é bem bacana. Eu adoro o incentivo que o jogo tem com o puzzle. Se eu morrer aqui, eu vou morrer hard, né? Morrer hard. Obrigado, jogo. Nossa, eu voltei pra cacete, mano. Mentira, acho que eu só voltei. Nossa! Ah, eu poderia ter quicado, né? Ia pelo menos agilizar um pouco o meu tempo aqui, né? Porque esse usual jump aqui demora um pouco, velho. Meus dedos doem. Vamos lá. Faz a boa! Ah, eu fiz errado. Você tem que estar planando antes de você quicar na cabeça do cara, tá? Só pra você saber. Esses malucos, eles só ficam em choque, tá ligado? Não fazem nada. Isso é um inútil, velho. Roboed do caramba. Vai, cenourito. Me salva aqui. Faz a boa, faz a boa, porque o bagulho vai ser louco. Se cair aqui, ferrou, mano. Nossa, esse pulo aqui é troll, hein? É, cenourito. Seu sacrifício foi pra um bem maior. Eu prometo. Prometo que eu não vou me matar aqui, tá? Segura. Calma aí que aqui complicou. Calma. Vou cair com cuidado. Beleza. Beleza. Filha da mãe. Nice! Tem outros cenouritos aqui. Checkpoint. Não preciso mais passar por aquilo. Eu já tô feliz. Calma. Eu tô com a mesma cara da múmia. Morto por dentro. Meu Deus. Calma. Ah, eu prefiro é quicar no cara. Eu acho que eu tinha que ter quicado nele, né? Eu tinha que ter quicado no... Na cabeça desse... Arrombado, velho. Então, quicar aqui é obrigação, senhoras e senhores, tá? O não quicou... O não quicou vai ter que morrer. Caralho. De novo esse bug. Nossa, ele... Ele gritou em slow motion, velho. Ele gritou em slow motion de novo. É! Salvei. Nice. Salvando quase todo mundo. Só faltam dois. E fim de fase. Isso. Pode ficar espetando quantas vezes você quiser, seu otário. Nossa, esse maluco parece o Rei Caveira de Chernobyl, mano. Feio demais, velho. Opa, tem... Ó! Tá escondido pelo cenário. Boa, sir... Ah, legal. Tô preso. Tô preso! Me tiraram daqui. Vai. Vai pra plataforma. Faz a boa. Pelo menos uma vez na vida faz a boa por mim. Calma, coelho. Calma, coelho. Já vai. Oh, shit. Agora que eu vi o maluco ali, ó. Vai me dar tipo. Dê! Calma, segura. Não! Ai, agora é do outro lado, filha da mãe. Calma. Segura o bicho. Ah, que legal. Dá pra usar esse buggy a meu favor. Dá pra ficar flutuando ali no cantinho, ó. Aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Aí, ó. GG, mano. Só que agora eu fiquei preso. Ah, tá. É, não dá pra usar muito a seu favor, não. Quando você desbuga, você fica todo estourado. Ah! Calma. Deixa eu fazer o bagulho certo, vai. Sem bugs dessa vez. Intencionais e não intencionais. Vamos lá. Bora, meu nobre. Tá. A saída tá ali e tem mais um bicho. Opa! Tem coisa embaixo, hein? Não tem coisa embaixo? Ah, que nice. Agradeço pelo carinho, jogo. Agradeço pelo carinho, filha da puta! Voltei aqui de novo, desgraça. Nossa, não. Isso foi sacan... Isso foi muita sacanagem. Ok, jogo. Ok. Já entendi o seu jogo. Vem. Desgraçado de merda. Peraí que agora eu tô ficando... Eu tô ficando com um pouco de raiva, gente. Calma aí. Mas é porque eu tô fazendo bosta, né? Nem todo jogo, tá ligado? Trouxa. Morre. Morre não, né? Eu tô salvando o bicho, coitado. Pra lá. Esperar um pouquinho pra não tomar facada no céu da boca, né? Ah, você vai ficar preso aí porque eu não tô afim de te salvar de novo, não. Já te salvei e sei que se dane. Entendeu? Nossa. Essa parte aqui vai ser uma bosta, mano. Peraí. Calma. Segura aí, ô coelhão. Pronto. Senta o socão na boca. Tá, agora é a parte final de novo, gente. Eu não posso vacilar ali, velho. Eu acho que eu vou tentar, tipo, já voar direto pra não ter erro ali, hein? Acho que é o esquema, hein? Porque tem um maluco ali... É que eu vi umas plataformas embaixo, eu já associei, tipo, em tentar descer, tá ligado? Mas é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Resolvido. Resolveu, B.O. Salvei todo mundo, só exceto na primeira fase final. Bom, gente. É... Já joguei essas três fases aqui pra vocês. Já dá pra ver aí que o jogo, ele é bem promissor. Ele fica melhor ainda daqui pra frente, imagino eu. E... Então, isso aqui não é bônus, não, mano. Isso aqui é pra você liberar roupinha, velho. Que massa, eu não lembrava disso. Bom, tem a fase 4, que no caso é a Loyal Guard, né? O guarda leal do faraó. E 100 mortes antes de Cristo, né? Que da hora, mano. Até o nome das fases são bem interessantes, tá ligado? Mas, enfim. Deixa eu trocar a roupa aqui com vocês, né? Pra gente já ficar bem trajado. Mas é isso, gente. Frank and the Time Twister Machine. É só pra você vir aqui, escolher a roupinha. Pronto. Pode jogar sim. Seria um outro Frank... Seria um Frank diferente, né? Mas é relativamente a mesma coisa, tá ligado? Só muda a skin mesmo. E eu imagino que se essa skin é da hora desse jeito, as outras devem ser melhores ainda. Mas, enfim, senhoras e senhores. Esse foi Frank and the Time Twister Machine, tá bom? Se vocês gostaram do game. Novamente, link pra compra tá aqui embaixo na descrição. Tá bem baratinho. Eu vou zerar esse jogo junto com vocês em live. Logo menos. Fiquem na guarda aí. E dito isso, eu vou me despedindo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do jogo também. Comentem embaixo o que vocês acharam. Tô muito curioso pra saber mais, tá? E é isso. Se vocês não deixaram o like ainda, deixa agora pra fortalecer meu trampo aqui no canal. E se inscreva pra não perder nada aqui. São vídeos todos os dias, sobretudo, a respeito do Crash Bandicoot. Tá quase buguei aqui no fechamento, tá ligado? Gente, um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e... Tchau!